Boas-vindas a Os Enigmas da Esfinge. A Esfinge foi originalmente concebida para ser a personificação do rei. A cabeça humana, adornada com insígnias faraônicas, estava unida ao corpo de um leão e partilhava das qualidades desse animal poderoso, como sua força, a velocidade do seu ataque e sua autoridade majestosa. Graças a essas virtudes, ela também era considerada um símbolo de proteção. Como era de se esperar, era possível encontrar estátuas de esfinges ao longo dos corredores, protegendo o caminho dos deuses até os templos. Ao longo dos séculos, entusiastas e historiadores se perguntaram, Quem construiu a Esfinge? Com que finalidade? E quem ela representa? Essas perguntas seguem sem resposta. Entretanto, existem muitas teorias, umas mais críveis do que outras. Uma teoria supõe que Dedefré decidiu homenagear seu pai, Kufu, construindo a grande Esfinge de Gizé. Seu irmão e sucessor, Kufu, adicionaria mais tarde o templo de pedra da face leste da Esfinge, a fim de reforçar a adoração de seu pai. Esse seria o primeiro templo egípcio a seguir a orientação do sol. Outra teoria sugere que a Esfinge foi construída por Kufu e que ela foi feita para representá-lo. Os argumentos que apoiam essa hipótese são baseados no fato de que os leitos de calcário usados na obra principal do templo da Esfinge são geográfica e arquitetonicamente semelhantes aos do templo do Vale de Kéfren. Alguns acreditam que o próprio Kufu mandou construir a Esfinge e que seus sucessores, Dedefré e Kéfren, concluíram a obra. Esses argumentos são baseados no estilo da gravação, na tipologia do Nemes e na ausência de barba na época da construção. Apesar do Egito Antigo como um todo dar a impressão de que seus monumentos e estátuas eram monocromáticos, é essencial compreender que absolutamente tudo era pintado na Antiguidade. Infelizmente o sol, que deteriorou os pigmentos coloridos. A areia, o clima e o impacto implacável do tempo destruíram as cores gloriosas da Esfinge de Gizé. Os documentos de um egiptólogo árabe do século XII, Abd al-Latif al-Baghdadi, indicam que ainda se podia ver vestígios de vermelho em sua época. Hoje em dia, contudo, restam apenas os pigmentos vermelhos próximos às orelhas da Esfinge, assim como vestígios de azul e amarelo no Nemes, as cores tradicionais para esse tipo de tolcado. Os pigmentos vermelhos eram feitos artificialmente, por meio da mistura de produtos diferentes, como argila, areia de quartzo e hematita finamente triturada. O vermelho possuía forte carga simbólica no Egito Antigo. Era a cor tanto da vida quanto da morte. Ela podia representar as areias do deserto ou o brilho do sol. O vermelho também era associado ao deus Seth, vingativo e destrutivo. A palavra egípcia para vermelho, the shur, era a mesma que se usava para nomear o deserto ou a coroa real do Baixo Egito. Na arte, o vermelho era usado para pintar os corpos dos homens. Já para as mulheres, se usava o amarelo. É possível que tenha havido esforços de restauração das cores durante o período Saíta, cerca de 600 anos antes do reinado de Cleópatra, como indicam as notas da Estela do Inventário, descoberta por Augusto Mariette em 1858. Por isso, a equipe decidiu mostrar a esfinge com todas as suas cores, mesmo que elas provavelmente já tivessem desaparecido na época de Cleópatra. Datada da Quarta Dinastia, entre 2600 e 2500 a.C., a Grande Esfinge de Gizé é a maior e mais antiga que conhecemos. Esculpida em um afloramento natural de calcário, a esfinge mede 19,8 metros de altura, 73,2 metros de comprimento e 14 metros de largura. Para polir esse monumento imponente, foram acrescentados diversos blocos de calcário após a fase inicial de construção. Desde então, houve numerosas tentativas de preservá-la. O brilho presente no jogo integra alguns aspectos das tentativas de restauração mais modernas. A equipe tomou essa decisão para apresentar uma versão mais icônica da esfinge de Gizé, o jogador. Hoje, a esfinge é chamada de Pai do Terror. A alcunha é a tradução do seu nome em árabe, Abu Al-Hul, que por sua vez é derivado do copta Balhuba. A esfinge foi esculpida em situ, a partir de um promontório de pedra natural. Sua cabeça foi feita com calcário da pedreira de Mocatã. O corpo foi esculpido na camada rochosa subjacente do local em que se encontra. A degradação da esfinge se deve, sobretudo, à erosão eólica e à qualidade diferente do calcário usado em sua construção. O nível de sódio contido nas águas subterrâneas em torno da pedra também são um fator determinante. A rocha matriz natural é vista nos estratos oblíquos do corpo da esfinge, que são semelhantes ao calcário da região. Desde a antiguidade, as pessoas acreditavam que havia uma tumba escondida no interior da esfinge. Acredita-se que as primeiras tentativas de pilhagem da esfinge ocorreram no primeiro período intermediário. Desde então, foram realizadas diversas tentativas de desenterrar seus segredos, deixando cicatrizes indeléveis no monumento. Outra entrada na parte de trás da esfinge também despertou a curiosidade. Ela mede 12 metros e foi aberta na era faraônica. Embora Tutmés IV tenha tentado selá-la, é possível que tenha sido reaberta por caçadores de tesouros. Foi redescoberta por Howard Weiss e mais recentemente mapeada por Mark Lanner. Esta entrada na traseira da esfinge leva a cavidades diferentes e não muito grandes, as quais se encontram no interior do corpo da estátua e sob a superfície. A equipe usou essa oportunidade para extrapolar um pouco mais. as que se encontram no corpo é que se encontram em o corpo da estátua. A equipe usou a ser as que se encontram no corpo, Apesar das grandes descobertas realizadas nos últimos anos acerca da esfinge de Gizé, teorias e hipóteses continuam a surgir. Porém, sem a validação proporcionada por fontes arqueológicas, elas seguem carentes de comprovação. A primeira das principais teorias sobre o significado da esfinge de Gizé afirma que ela era originalmente uma imensa representação do deus Anubis, seu principal argumento é o fato da cabeça da esfinge ser desproporcional em comparação ao tamanho do corpo. A segunda teoria acredita que a representação das duas esfinges na estela de Tutmés IV indicaria que existiu uma segunda esfinge no mesmo local, provavelmente simétrica e situada na outra margem do Nilo. entretanto, nenhuma dessas teorias pode ser verificada. Diversos projetos científicos usando novas tecnologias foram iniciados nas últimas décadas. O mais importante deles foi liderado por Mark Lerner e sua equipe, que são especializados no estudo do Platô de Gizé, incluindo o local da esfinge. O mapeamento possibilitou a visualização dos materiais usados na construção da esfinge, analisar diferentes camadas de erosão e descobrir as áreas mais frágeis a serem protegidas. Após algumas tentativas de dar proporções artísticas à esfinge, a equipe decidiu usar a fotogrametria para reproduzir de maneira fidedigna as proporções do monumento. O que a esfinge de Gizé representou durante sua construção e como ela foi percebida pelos egípcios do Império Novo são duas questões muito diferentes. No princípio, foi uma representação do rei imbuído com o poder do leão. Mais tarde, a esfinge foi vista como uma representação direta da divindade. Existe a teoria de que os reis do Império Novo acreditavam que a esfinge de Gizé tinha o poder de reconhecer e legitimar o soberano do Egito. Assim, apesar do fato de que a esfinge de Gizé estava parcialmente enterrada na areia durante seu reinado, a Menhotep II sabia que o monumento era muito importante. A Menhotep II construiu um segundo templo dedicado à esfinge como o deus Haremaket, a fim de homenagear Khufu e Kefren, seus predecessores. Era habitual os membros dessa dinastia passarem algum tempo na esfinge com sua corte. O santuário ficou conhecido como Setepet, o escolhido. O egiptólogo Mark Lehner acreditava que a Menhotep II construiu uma estátua de si mesmo entre as patas da esfinge, provavelmente para legitimar seu reinado, junto com uma estela encontrada por Selim Hassan. Muitos outros faraós desta dinastia, como Tutankhamon e Ramsés II, também deixaram marcas da sua passagem de forma semelhante, chegando a usar as pedras de pirâmides e templos próximos para tanto. Tutmés IV, filho e sucessor de Menhotep II, fez isso com frequência. Enquanto dormia entre as patas da esfinge, o futuro Tutmés IV sonhou com o deus Haremaket, proclamando sua ascensão ao trono das duas terras. É claro, sob a condição de que ele tirasse toda a areia que cobria a esfinge, que era a personificação do deus protetor e jamais deveria ficar enterrada pelas areias do deserto. A estela de 15 toneladas que Tutmés IV mandou construir para comemorar seu sonho foi descoberta pelo egiptólogo italiano Giovanni Battista Caviglia, em 1818, quando ele assumiu a tarefa de libertar a esfinge da areia que havia voltado a cobrí-la. Caviglia estava procurando uma entrada na estrutura da esfinge, porém, em vez disso, descobriu uma capela a céu aberto e estelas entre as patas. As cinzas de uma cerimônia ainda estavam presentes. Protegidas pela areia, elas possivelmente pertenciam a uma das últimas cerimônias da Era Romana. Nesse mesmo ano, Caviglia descobriu fragmentos da barba da esfinge, a qual deve ter sido adicionada durante o Império Novo. Se muitas dessas peças são guardadas por museus do Cairo, um fragmento está exposto no Museu Britânico, junto com uma parte do ureu que estava no tolcado da esfinge. Acredita-se que esse fragmento da barba foi mantido no lugar graças à estátua de Amenhotep II, que deveria ficar sob a cabeça da esfinge. Uma lenda popular afirma que o nariz da esfinge de Gizé foi perdida na época de Napoleão Bonaparte por conta de um disparo de canhão de soldados franceses em treinamento. Contudo, gravuras feitas antes da época dessa campanha militar já mostravam a esfinge sem o nariz, indicando que ele havia sido removido antes da presença francesa. A hipótese mais plausível é baseada na pesquisa do historiador alemão Ulrich Harman. Durante a década de 1980, Harman compilou fontes medievais escritas por autores árabes. Ao fazer isso, descobriu que a esfinge já foi considerada como um presságio positivo, uma deidade que apoiava a agricultura. Por volta de 1378, um sufi chamado Muhammad Saim al-Dar não pôde suportar a visão do monumento e, num ato iconoclasta, quebrou o nariz da esfinge. De acordo com os textos, ele foi enforcado e queimado entre as pernas do monumento por seu crime.